Cerca de 4 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nascidos em março e abril, já podem sacar o valor do abono salarial do PIS e do PASEP. A quantia está disponível no aplicativo da carteira de trabalho digital e no portal gov.br. Olha, os radares de fiscalização eletrônica instalados nas avenidas José Carlos Silva e na Beira Mar, aqui em Aracaju, já estão autuando, hein? De acordo com a população, essa era uma necessidade da região. A instalação dos radares já era uma solicitação antiga da comunidade, que vivia com medo de passar pela região, por conta da alta velocidade de quem transita na avenida José Carlos Silva. Por enquanto, graças a Deus está melhor, né? Mas nem toda hora a gente pode confiar no motorista. Você está do seu lado, vai atravessar, às vezes o outro está do outro lado, avança. Mas mesmo com o sinal fechado, né? Mas com esse sinal que colocou, está bem aprovado. Melhorou bastante. Eles temem, né? Agora sabendo que tem o radar, eles ficam mais temerosos e aí respeitam mais. Mas nem todo mundo está satisfeito. Eles ainda não respeitam, entendeu? A pessoa tem que ficar ali, porque se ficar ali não para. Então está mais ou menos. Os radares foram instalados em pontos estratégicos da avenida, tanto no sentido centro, quanto no sentido praia. Em ambos os lados, os instrumentos vêm acompanhados do semáforo, como forma de intimidar ainda mais o condutor e induzi-lo a andar na velocidade permitida. Está fluente e está bom para a gente transitar, né? E tem as escolas aí, os meninos da escola atravessando aí, ficou bom. Melhorou o ponto bastante. Antes da instalação, a avenida já foi ponto de graves acidentes de trânsito. Em setembro do ano passado, por exemplo, uma mulher de 53 anos morreu quando tentava atravessar a avenida e foi atingida por um carro. Ela não resistiu e morreu no local. Por aqui, os radares já começaram a realizar o alto da infração a partir de 1º de janeiro, caso o condutor ultrapasse o limite de velocidade, que é 50 km por hora. Uma medida que visa trazer ainda mais segurança para os moradores, mas sobretudo para quem trabalha na região. Bem confortável agora, mas assim, mesmo com o radar, ainda acontece deles ainda passarem, mesmo assim, entendeu? Mas, graças a Deus, eu creio que vai ser melhor. Tchau. Tchau. Tchau.